Nós, enquanto vereadores, temos uma obrigação de garantir orçamento. As pessoas que estão no executivo têm obrigação de executar, mas a população tem um papel fundamental, que é de fiscalizar essa execução e que essa execução chegue de fato nas pessoas que precisam. Como eu comecei triste com a notícia, eu termino feliz, porque eu sei que daqui vão sair propostas boas para proteger essas pessoas. A gente pode até não fazer tudo o que precisa, mas eu sei que quem está aqui está disposto a fazer tudo o que pode para melhorar e para proteger as nossas crianças, os nossos idosos, a nossa população. É para isso que serve a política pública, é para isso que serve o orçamento municipal. A verdade é importante para toda a sociedade. Política pública só tem sentido se chegar para as pessoas que mais necessitam e mais precisam. Essa conferência é onde a população precisa dizer o que ela realmente precisa para que o poder executivo e o poder legislativo possam realizar. Enquanto tiver, e aí o seu diz na abertura, uma criança passando necessidade, uma criança com fome, um idoso abandonado, um estupro acontecendo na nossa cidade, quem realmente faz as políticas públicas precisa melhorar. E essa conferência tem esse papel de tirar ideias, de tirar políticas, de tirar sugestões que a gente possa melhorar e fazer as políticas públicas chegarem com quem mais necessita e quem mais precisa. É com esse intuito de que a participação popular, o controle social é sempre muito bem bonito.